Como é que é pessoal? Daqui fala aqui o NigaBerry. Estamos atrás de nossa presa. Ai que não se trompe. aqui no 4cry 4. Vamos ter tido aqui com a sala devagar. Sim, vamos ver. Isso, isso com calma. Não, 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 não. Faz, 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 faz. Não, baby, não, baby, não. Baby, não. Vamos voltar aqui para nossa presa aqui. Devagar, para ele não nos ver. Isso, isso. Calma. Falhei. Acertei na árvore. Cuidado, cuidado. Isso, isso, isso. Tomas. Vamos aqui. Nossa presa está a fugir. Vamos aqui atrás do nosso elefante. Anda, bebê. Anda cá. Estás a cagar o quê, mano? Parecia que estava a cagar. Anda cá. Estás a cagar, tipo com animação. Não, bebê não. Fogo. Bebê não. Bebê não. Cura-te. Isso, isso. Bebê não. Bebê não. Bebê não. Não, foge. Fomos apanhados, mano. Ai. Espera, espera. Tem que ver aqui uma forma aqui. Caçar aqui este rinoceronte. Não precisa de caçá-lo. Deixa-me ver aqui na net como é que se caça. Round 2. Fight. Voltamos aqui, pessoal. Pôs aqui uma pesquisa intensiva. Vi que a melhor forma aqui para caçar um rinoceronte com granadas IC4. Ok, lá dizia bazucas, mas como não tem bazucas, vamos ter que passar aqui para granadas IC4. Toma, boy. Como é que tu falaste disso, mano? Bebê não, bebê não. Bebê não. C4, 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 C4. Mata, 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 mata. Não. Não consegui. Round 3. Fight. Aqui terminamos, pessoal. Vamos aqui no one on one. Com rinoceronte. Onde é que? Onde é que vais, man? Estás a fugir para quê? Já tentei stealth, já tentei com C4 e... Ih, granada não deu. WTF, WTF, meu? Bebê não. Bebê não, bebê não. Bebê não, bebê não. Cura-te, cura-te, cura-te. Não, bebê não, bebê não, bebê não. Isso, 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 isso. O que é isso? Jesus, mano. Os primocerontos aqui são tipo tanque no GTA V. Anda cá, mano. Toma. Ih, meu WTF, mano. Jesus. Ok, isto aqui não dá. Vamos passar aqui para outras medidas drásticas. Querida. Vamos sniper o gajo. Não, bebê não, bebê não. Fogo não, bebê não. Me deixa, me deixa, me deixa. Ih, não, não, não. Foz, 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 foz. Que por céu, estou começando a desistir, mano. Já fiz tudo, tudo. Mas espera. Acho que ainda tem aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Não, é bom, é bom, é bom, é bom. Morre, filho da p... E aí é bom, é bom. É isso aí, m***. that's right, m****. Joel, vai... Fatality. Conseguimos somente aqui. A pele. Ok, obrigado pessoal. Espero que tenham gostado aqui deste random aqui de Far Cry 4. Metam um like se gostaram. E, é pá, arrebentem os comments. Eu gosto de vocês quando arrebentem os comments. Não só por causa do First Ease, mas bom, arrebentem os comments, vá. Vocês sabem o que fazer. Peace.